Música Um jovem de 17 anos identificado como Adriano Santos Cruz Pinheiro foi executado com vários tiros na noite desta segunda-feira na cidade de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio. De acordo com a polícia militar, Adriano era do Complexo do Alemão, favela da Zona Norte do Rio, mas estava morando recentemente na região dos Lagos, junto com sua namorada. A perícia foi acionada no local. O crime aconteceu na rua Carlos Wagner Beranger, em São Pedro da Aldeia, no bairro Porto da Aldeia. Adriano tinha envolvimento com o tráfico de drogas e várias passagens criminais. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, o IML de Cabo Frio, e o caso registrado na 125 DP de São Pedro da Aldeia, onde segue a investigação. A perícia foi levado para o Instituto Médico Legal. A perícia foi levado para o Instituto Médico Legal.